Adolfo Gile é professor da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Nacional Autônoma do México e também foi professor visitante em várias universidades estadunidenses. Adolfo Gile é articulista do jornal La Jornada, é assessor do Exército Zapatista de Libertação Nacional e esteve preso no México de 1966 a 1972 por duas razões. Primeiro, participou dos movimentos estudantis da década de 1960, que reivindicavam a democracia para o país e um novo mundo. E também esteve assessorando e participando da guerrilha guatemalteca, que lutava contra um Estado de Segurança Nacional. Adolfo Gile é autor de muitos livros e o mais importante deles, a meu juízo, é A Revolução Interrompida, que ele escreveu quando preso na penitenciária de Lecumberre, que hoje é o arquivo nacional na cidade do México. Este livro é um divisor de águas na historiografia da Revolução Mexicana, porque Adolfo Gile analisa a Revolução dentro da perspectiva de luta de classes. Gile é um marxista trotskista. E este livro, então, vai marcar no México toda a história da Revolução Mexicana. Ele também viajou muito pela América Latina e esteve na América Latina em vários países em momentos muito importantes. Por exemplo, ele viveu na Bolívia de 1956 a 1960, quando a Revolução Boliviana estava indo para o seu final. Adolfo Gile hoje é um intelectual militante, que participa de todos os movimentos no México, e, inclusive, com sua idade avançada, marcha pelas ruas do país, enfrentando o governo, enfrentando a exploração da classe dominante. Música